Amigos da Rede Amparo, é com grande alegria que eu estou aqui ao vivo conversando com vocês nesse dia mundial da doença de Parkinson. Hoje, 11 de abril de 2021, nós estamos aqui então reunidos para celebrar esse dia que marca ações no mundo todo de conscientização em prol da doença de Parkinson. E nós aproveitamos então essa tata para lançarmos a nova campanha da Rede Amparo, a nossa campanha de 2021. A campanha que vai marcar os pilares para o enfrentamento da doença de Parkinson. Então, fique atento, essa campanha nós vamos desenvolver durante todo o ano e hoje a gente vai com grande alegria, com grande prazer apresentá-la para você. Então, para marcar então o lançamento da campanha, eu farei uma prévia apresentação, rescatando um pouco sobre a doença de Parkinson, né? Hoje, 11 de abril, é marcado para comemorar a doença de Parkinson em homenagem ao James Parkinson, que foi o médico inglês que descreveu a doença. E depois a gente vai entrar propriamente dito na campanha. Então, vamos começar. Bom, então a gente vai conversar hoje, vamos rapidamente para as pessoas que ainda não estão completamente familiarizadas com as informações básicas, informações principais sobre a doença. Vamos falar sobre a doença de Parkinson, depois a gente vai falar então sobre o que a ciência mostra como as melhores estratégias, os pontos-chave, os pilares para o enfrentamento da doença de Parkinson e finalmente como a rede Amparo pode ajudar na construção então desses pilares, tá certo? Muito bem, então. Então, vamos começar, né? Hoje a gente está falando 11 de abril, dia do nascimento do James Parkinson, por isso que esse dia foi escolhido como uma ação mundial para a doença de Parkinson. Tá aqui, né? A descrição do James Parkinson lá em 1817, a gente já comentou com vocês. Hoje a gente não poderia deixar de mencionar o brilhantismo do James Parkinson ao descrever esses casos. É muito curioso porque alguns desses casos não eram pacientes dele, ele observou essas pessoas na rua e conseguiu identificar que um conjunto de pessoas no hospital que ele trabalhava e essas pessoas que ele observava na rua tinham um conjunto de sinais que poderiam caracterizar uma nova doença que ele chamou então de paralisia agitante. Por quê? Porque ele já identificava algumas coisas que a gente conhece bem hoje da doença de Parkinson que é o sinal cardinal da doença que a gente já vai falar, mas que é a praticinesia essa dificuldade para iniciar e para concluir os movimentos, essa alteração da velocidade, da fluência mas ao mesmo tempo tinha tremor e daí vem o nome que ele escolhe para a doença uma paralisia, porque a impressão que ele tinha é que essa perda de fluência, de movimento então ele chama de paralisia, mas ao mesmo tempo tinha tremor, então tinha uma coisa paradoxal com uma pessoa que ao mesmo tempo tem dificuldade para se movimentar paralelamente à manifestação então do tremor e por isso então a descrição de paralisia agitante. Então voltando, ele reconhece que tem um conjunto de pessoas que tem sintomas característicos que poderiam dar origem, se caracterizar como uma outra, como uma doença específica e essa doença específica era marcada então por essa perda de fluência de movimento associada então a esse tremor, por isso James Parkinson descreve como paralisia agitante. Bom, isso foi em 1817, então a gente já comemorou há poucos anos atrás, 200 anos da descrição da doença de Parkinson, a gente aprendeu muito sobre a doença de Parkinson e agora eu vou falar para vocês então rapidamente o que a gente aprendeu nesses mais de 200 anos desde a descrição do James Parkinson. Então, a primeira questão, por que a doença de Parkinson é uma doença que tem merecido tanto estudo? Ela é a segunda doença neurodegenerativa, só atrás da doença de Alzheimer, mas apesar de ela ser a segunda em termos de prevalência, o número de anos que uma pessoa vive com Parkinson é maior do que o número de anos que uma pessoa vive com Alzheimer. tem, ao contrário do Alzheimer, que é a grande maioria das pessoas realmente manifestam a doença mais no final da vida, a doença de Parkinson a gente tem um contingente importante de pessoas que podem ter essas manifestações do primeiro sintoma ainda na terceira, quarta década de vida. Então, apesar de ela ser segunda em prevalência em relação à morbidade, em relação ao número de anos que uma pessoa pode viver convivendo com a doença, a doença de Parkinson tem uma morbidade maior. A prevalência mundial é entre 150 e 200 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente não tem, infelizmente, essa é uma das ações que a gente precisa avançar no Brasil, ter realmente estudos que mostrem uma real prevalência da doença no Brasil, mas a gente tem esse estudo que mostra, então, que a prevalência de 3,3% na população acima de 60 anos, ela afeta predominantemente homens em relação a mulheres, 3% para 2%, e a idade é o maior fator de risco, 85% das pessoas são teagnosticadas após os 65 anos. Bom, e o que causa a doença de Parkinson? O James Parkinson, quando descreveu, ele não sabia o que causava a doença, ele apenas descreve esse conjunto de sintomas como uma possível nova doença. Então, a gente vai ter que, hoje, a gente sabe, embora a gente não conheça a causa da doença de Parkinson, a gente sabe que é uma interação entre alguma característica genética que a pessoa tem para alguns subtipos da doença de Parkinson. A gente tem genes bem descritos para a doença de Parkinson idiopática, que é a que atinge o maior número de pessoas. A gente sabe que há uma predisposição genética, mas a gente não conhece exatamente como se está essa transmissão, quais as características dessa transmissão. Com fatores ambientais. O fator ambiental que a gente mais conversou ano passado foi sobre o fator de exposição, por exemplo, a acrotóxicos. Então, quem quiser rescatar, procura aí no site da Rede Amparo, no canal do YouTube, que vai encontrar, então, toda a nossa conversa sobre, por exemplo, o acrotóxico como um fator ambiental de risco para a doença de Parkinson. Então, existem outros fatores ambientais que a gente também não conhece exatamente quais são. Então, a causa da doença é desconhecida, mas a gente sabe que é uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Isso vai levar a um metabolismo celular anormal, um metabolismo dentro dos neurônios anormal, e vão se formar, então, placas, vão se formar deformidades, digamos assim, dentro desse neurônio, que vão levar a uma lesão e a morte desse neurônio. A morte dos neurônios numa região específica aqui, nessa região mais inecrecida, que chama-se substância negra, ela é inecrecida porque ela é rica em ferro, e parece que esse é um dos fatores aqui associados a essa alteração metabólica, certo? E com a morte desses neurônios, vão surgir, então, os sintomas. A falta desses neurônios vão levar ao mau funcionamento de algumas áreas cerebrais, que vão causar as alterações da doença de Parkinson. Bom, qual a questão? A questão é que esse processo aqui que nós estamos vendo, essa alteração no metabolismo e essa morte, ela vai acontecendo aos poucos, e vai levando a uma série de alterações que são sutis, que nós não percebemos, nós ainda não somos capazes de perceber desde o início do processo. Então, o que nós vamos ter? A gente vai ter aqui, então, aqui o tempo zero é quando eu consigo fazer o diagnóstico da doença, certo? Vocês vão ver que aqui está em anos, até 20 anos antes do início da doença, o que eu posso ter? Eu posso ter o começo de algumas alterações, por exemplo, a prisão de ventre. A constipação intestinal. E a pessoa tem o intestino preso, imagina que possa ser por vários fatores, mas nunca vai imaginar que isso possa ser um primeiro sinal da doença de Parkinson. Depois começam a aparecer, por exemplo, alterações do sono. A pessoa passa a ter uma má qualidade do sono. Isso é muito comum e é comum a muitas alterações. Ou seja, ninguém vai imaginar também que uma pessoa que tem o intestino preso e que tem alteração de sono, ela esteja com uma degeneração neural. Ou seja, ela já esteja em curso com a doença de humor, com a depressão. Você pode começar a ter, exatamente porque não dorme, tem a noite, tem uma hipersonolência. Então, você vai ter uma série de alterações que são inespecíficas, que muitas outras condições de saúde podem trazer. Portanto, não é possível se fechar o diagnóstico da doença. Quando que a gente consegue fazer o diagnóstico da doença? A gente que eu estou falando no geral, porque, na verdade, quem faz o diagnóstico da doença de Parkinson é o neurologista. Quanto o neurologista consegue fazer o diagnóstico da doença de Parkinson? Quanto aparecem os sintomas que a gente chama de cardinais, aqueles que caracterizam a doença de Parkinson? Que são eles, então? Essa perda de influência que o James Parkinson observou e chamou de paralisia, que hoje a gente chama de bradicinesia. A rigidez muscular, uma tendência à pessoa a manter uma tensão muscular aumentada. O tremor, que a gente já vai ver, além de outras alterações que podem aparecer aqui já. Dores, que apesar de não ser um sintoma muito falado na doença de Parkinson, a gente também tem conversado bastante com vocês sobre a prevalência muito alta de dor em pessoas com Parkinson, a fadiga, alterações cognitivas. Então, começam a aparecer outras alterações juntos, paralelamente a essas alterações motoras, que agora sim permitem o diagnóstico da doença. A partir do diagnóstico, há uma progressão, então, da doença. A doença de Parkinson, infelizmente, é progressiva e nós não conhecemos ainda a cura. Então, ela vai progredir e isso vai trazer, por exemplo, alterações urinárias, alterações autonômicas. Os sintomas motores podem se aumentarem na sua gravidade, levando a alterações de equilíbrio, alterações na marcha. Você vai tendo também algumas alterações que são consequência do uso prolongado da medicação para tratamento dos sintomas da doença de Parkinson. e, com isso, então, se nós observarmos aqui, que seria, então, um nível de incapacidade, de desconforto, de questões que alteram a qualidade de vida, isso vai se acentuando com a progressão da doença. E, por isso, esta figura é muito importante, não para assustar ninguém, mas ela é muito importante para nos conscientizar que mesmo a pessoa que acabou de receber o diagnóstico, a doença não começou aqui. A doença começou até esses 20 anos atrás. Então, mesmo no momento do diagnóstico, já é o momento de ele começar a mudar seu estilo de vida, a procurar atitudes mais saudáveis, a buscar tratamento, porque ele já está no prejuízo, ele já está correndo atrás de uma alteração que estava acontecendo silenciosamente no seu cérebro há muitos anos. Então, o propósito dessa figura é este, ela entrar aqui. Quando você recebeu o diagnóstico, na verdade, você já estava atrás, está corrida contra a doença. Por isso que você não pode perder tempo. Muito bem. Então, os critérios aqui de diagnóstico, se a gente acabou de falar, quanto que é possível se fazer o diagnóstico da doença? Quando você tem pelo menos um dos três sintomas, sendo que o principal dele é essa perda da fluência do movimento, essa lentificação do movimento. Bom, por que que às vezes é difícil identificar esse que é o sintoma mais importante da doença? Porque muitas vezes, como essa doença está progredindo lentamente no cérebro e a pessoa paralelamente está envelhecendo, o que acontece? A pessoa acha que está ficando mais lenta porque está ficando velho. Então, a pessoa acha que está com mais lenta para levantar da cama, mais lenta para se vestir, já não anda mais na mesma velocidade porque, ah, porque eu estou ficando velho. Então, se confunde com o processo do envelhecimento. Então, é muito importante que a gente fique atento para, de fato, identificar o que é uma lentificação própria do envelhecimento saudável ou o que é uma lentificação que foge do normal. Eu estou gastando o dobro do tempo para me vestir. Então, isso já nos alerta que pode ser uma alteração na velocidade do movimento fora dos limites do aceitável por um processo de envelhecimento saudável. Então, há praticinesia e com rigidez ou tremor ou estabilidade postural. No passo dois, é você excluir que isso possa ser uma outra doença. Então, você faz um diagnóstico por exclusão, como, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, um pequeno terreno. Então, você exclui outras causas que poderiam estar justificando esses sintomas. E o aspecto três é um critério positivo no seguinte, em dois sentidos. Um, ela é progressiva. Então, por exemplo, um terrame, um AVC, isso não deve ser progressivo. A doença de Parkinson, isso deve ter uma progressão. E uma boa resposta ao principal tratamento medicamentoso, que é a levotopa. Então, a morte daqueles neurônios leva a uma diminuição na produção do neurotransmissor chamado topamina. E é isso que vai causar todas essas alterações. Então, qual é a principal medicação? A medicação é eu tentar repor de forma exógena, pela boca, essa topamina que está faltando. Eu não consigo repor diretamente a topamina, então eu reponho o precursor da topamina, que a gente vai chamar de levotopa. Então, à medida que essa substância está faltando, eu consigo ministrar essa substância e ela consegue chegar no cérebro, eu devo ter uma resposta positiva se a causa dessas alterações que eu estou observando é estritamente a falta da topamina. Então, por isso que esse é o critério diferencial para confirmar o diagnóstico de doença de Parkinson. Bom, então rapidamente aqui os sinais cardinais aqui da doença. Eu acho esse vídeo muito interessante porque vocês estão vendo. Enquanto a mão que está trabalhando não treme, mas a mão que está em repouso treme. Vamos observar agora? Vamos trocar... Opa, desculpem. Vamos trocar de mão? Agora, ele vai trocar de mão e se inverte. A mão que atrapalha está parada e a mão que está parada treme. Ou seja, isso é o tremor de repouso. Ele se manifesta não na mão que nós estamos usando, mas na mão que está parada. Normalmente, ele aparece de um lado e depois pode progredir para o outro lado. Aqui a rigidez. Observe, então, essa pessoa com Parkinson. A gente está tentando deslocá-la. Ele parece daqueles bonequinhos congelados. Ele está todo rígido, principalmente aqui no tronco. Então, esse é um outro aspecto que, no início, não é muito marcante, mas com uma parte dos casos, com a progressão da doença, isso se torna muito marcante. Lembra daquela lentificação que eu falei para vocês? Que era uma lentificação que podia ser confundida com o movimento normal? Aqui é uma senhora com Parkinson, recente e agnosticada, para levantar para a cama. Ela achava que essa lentificação era normal, que ela tinha ficado velha e por isso que ela tinha essa lentificação. A gente, olhando aqui agora, a gente observa e fala, não, espera um pouquinho. Essa lentificação não é normal do envelhecimento, tá certo? Então, é essa lentificação nessas atividades do dia a dia que a gente tem que estar atento. Aqui, as alterações para o caminhar. Fecham? Aqui no início, a gente vai observar que os prazos não balançam. Na hora de virar, é um pouquinho mais lento. Mas o que mais chama a atenção é o prazo não balançar. O que muitas vezes pode passar desapercebido. Às vezes, as pessoas que têm mais afinidade com a doença de Parkinson, observam uma pessoa andando na rua, balançando um braço e o outro parado. E tá aí a pessoa que já tem conhecimento da doença, fala, olha, aquela pessoa pode ter Parkinson e talvez ainda nem saiba. Porque uma das primárias, das alterações mais iniciais da marcha é essa redução no balanceio dos prazos e às vezes pode ser começar primeiro de um lado para depois ir para o outro lado. Se nós observarmos agora, isso vai procredir para uma alteração mais severa, mais grave, aonde fica, de fato, muito difícil iniciar os passos. A gente chama isso de freezing, a gente chama isso, a dificuldade agora é de começar todos os movimentos referentes à marcha. Não só mais o balanceio do prazo, mas fundamentalmente iniciar essa troca de passos. A gente tem ainda as alterações posturais. Aqui no início da doença que a gente observa uma discreta inclinação para o lado e aqui já em estágios mais avançados. Essa alteração lateral ela não atinge todas as pessoas com Parkinson, ela é uma alteração específica que surge em alguns pacientes. eu coloquei aqui apenas para lembrar dessas alterações posturais. E, finalmente, as instabilidades posturais. Vejam, aqui no início da doença, vocês observam que quanto a gente faz esse teste para a pessoa recuperar o equilíbrio, ele acaba dando um número de passos maior e precisando de algum apoio. então essa é uma alteração ainda numa fase inicial e aqui a gente já tem uma alteração numa fase adiantada da doença onde a pessoa não consegue ter nenhuma resposta. Inicialmente, então, respostas que não são eficientes, respostas que são mais lentas ou que são menores de uma forma insuficiente ou pouco eficiente para recuperar o equilíbrio e aqui nos estágios mais avançados aonde a gente já teria uma ausência dessas respostas. Bom, a questão é que junto com essas alterações motoras a gente vai ter um conjunto de alterações não motoras que, sobrepostas às alterações motoras, vão levar a um importante comprometimento da qualidade de vida das pessoas com vacos. Então, a gente vai ter o que a gente chama de alterações neuropsiquiátricas que podem levar a um comprometimento cognitivo leve, principalmente da memória e da atenção. A depressão que é um sintoma que a gente tem que estar muito atento porque ela vai mudar toda a forma de enfrentamento da doença. O aumento da ansiedade e num conjunto muito pequeno de pessoas alucinações e alterações neuropsicológicas específicas. As alterações do sono, eu já contei pra vocês que isso começou lá atrás, antes do diagnóstico ser possível, mas que ela se mantenha aqui no curso da doença e podem levar a alterações importantes na qualidade de vida. Quem não dorme bem tem uma má qualidade de vida, tem uma hipersonolência diurna, então é muito importante. Distúrbios autonômicos, aqui de novo, olha a constipação intestinal, ela tinha aparecido lá atrás, mas ela continua progredindo e ela pode trazer muito desconforto pras pessoas com Parkinson, ela atrapalha a absorção da medicação, a hipotensão ortostática, que é quando a pessoa levanta, a pressão cai e isso pode acentuar o risco de queda, disfunções urinárias, as queixas sensoriais, o olfato, a gente já falou que tava lá antes do diagnóstico, mais a grande presença de dor e a apatia, a fadiga, aumento da oleosidade na pele, então várias alterações aqui que podem comprometer ainda mais a qualidade de vida. Do ponto de vista de tratamento da doença de Parkinson, o que que nós temos? Aquela mesma figurinha que a gente já falou, a gente tem o que seria a neuroproteção, ou seja, evitar que o neurônio morra, tá certo? Então, quais são as estratégias que eu poderia ter precocemente pra impedir a continuidade da morte desses neurônios? Então, as evidências científicas atuais mostram que muitas medicações têm sido buscadas como forma de neuroproteção, o uso de terapias gênicas, então muito tem se buscado pra se atuar aqui nesse primeiro momento. Do ponto de vista de comportamento, de alteração, de modificações comportamentais que possam ter um resultado de neuroproteção, a gente teria aqui os exercícios aeróbicos. Do ponto de vista de restauração, ou seja, eu tentar repor aqueles neurônios que já morreram, então eu teria as terapias que a gente chama de neurorrestauração, que seriam, por exemplo, as cirurgias pra implantação de células embrionárias que poderiam se diferenciar em novos neurônios que produzem topamina, substituindo aqueles que morreram. Também lá no nosso canal do YouTube da Rede Amparo, vocês vão encontrar a palestra que nós fizemos ano passado, exatamente nessa tata, marcando, então, os avanços nesse tipo de terapia e o tratamento relacionado ao controle dos sintomas. são basicamente o tratamento medicamentosos, março, o tema escolhido pelos amigos da Rede Amparo foi tratamento medicamentosos, então busquem porque vocês vão encontrar uma revisão completa do tratamento medicamentosos pra doença de Parkinson e os tratamentos adjuvantes, que são exatamente a fisioterapia, a fonotiologia, a psicologia, o apoio, a orientação da pessoa e da enfermagem, os exercícios físicos, então todos os outros intervenções que ajudam a controlar os sintomas da doença de Parkinson. Bom, então chegamos aqui finalmente na campanha 2021 da Rede Amparo, os cinco pilares pro enfrentamento da doença de Parkinson, baseados, então, nas evidências científicas que nós temos até o dia de hoje, até 2021. para marcar então esses pilares, nós temos uma melodia, a melodia para, a melodia certa para enfrentar o Parkinson, então a melodia certa, o Tó, Ré, Mi, Fá, Si, que marcam então para que a gente consiga memorizar, para que a gente consiga se apropriar desses pilares. então, a primeira nota é a letra Dó de domínio de todas as informações sobre a doença para poder fazer melhores escolhas. Isso é o primeiro passo, você que recebeu o diagnóstico, você que convive com a doença de Parkinson, o primeiro pilar para que você consiga enfrentar essa doença é que você a conheça, né, tem que ser o inimigo desconhecido ele é sempre o mais assustador, ele é sempre o mais difícil de ser compatível. Então, a primeira questão é estudar esse inimigo, estudar essa condição de saúde que invadiu então a sua vida para que? Para que você possa fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. E não sou eu que estou falando isso, como eu falei para vocês, a rede amparo toda seguia pela ciência, então a gente tem aqui evidências sobre como essa mudança de atitude em relação à doença, essa mudança de você sair de um papel aonde você só recebe orientações sem conseguir entendê-las completamente. Então, o médico falou para tomar esse remédio, eu tomo, mas para que serve esse remédio? Por que eu estou tomando? Por que eu estou tomando cinco vezes por dia ao invés de tomar uma vez por dia? Por que eu tenho que tomar o resto da vida? Por que eu tenho que tomar este ao invés deste? Então, essa mudança de atitude de você buscar a informação, de você se apropriar dessas informações para que você possa ser parceiro da equipe de saúde discutindo as suas escolhas, ele muda então os resultados, ele muda a qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença de Parkinson. E a gente tem aqui então essa posição proativa, certo? Se eu chego na consulta e o médico me examina, chega no final da consulta, ele me entrega o receituário e fala pronto, aqui tá o remédio é só o senhor ir na farmácia e tomar conforme tá escrito aqui. Eu falo muito obrigado doutor, quanto que eu tenho que voltar? Ou seja, eu pego o papel na mão do médico e entrego na mão do farmacêutico levo o remédio pra casa e começo a tomar. Em momento nenhum eu falo pro médico e falo assim não, espera um pouquinho doutor, vamos ver aqui, vamos ver o que o senhor me prescreveu aqui. Ah, isso aqui, pra que serve isso aqui? Não, mas por que que eu tenho que tomar assim e não tenho que tomar assado? Certo? Ou seja, essa mudança. E eu tô falando da medicação, mas a gente poderia falar a mesma coisa do fisioterapeuta. O fisioterapeuta passa, por exemplo, uma sequência de exercícios e você pega e não conversa. Não tenta entender por que que aqueles exercícios são importantes. Por que que você tem que fazer esse exercício ao invés de fazer aquele exercício? Por que que você tem que fazer o exercício em pé ao invés de fazer sentado? Por que que você tem que fazer o exercício diariamente? Ou seja, é uma posição proativa buscando, então, fazer o seu papel central, ocupar o seu papel central no gerenciamento, então, da sua condição de saúde. O segundo pilar, então, é uma rede de apoio ampla e forte. Então, nós temos falado muito sobre isso. A doença de Parcos é uma doença muito complexa para ser enfrentada sozinha. Você precisa pedir ajuda, você precisa construir uma rede de apoio. Só o seu esposo, só a sua esposa não são suficientes para sustentar o gerenciamento, o enfrentamento da doença de Parcos. Você precisa envolver a sua família mais ampla, você precisa estar perto para os seus amigos, você precisa buscar se relacionar com pessoas que também estejam enfrentando a doença para que juntos vocês consigam trocar informações, para que vocês consigam aprender juntos. Isso também a gente sabe da nossa prática empírica, então, a gente sabe, por exemplo, o papel das associações de pacientes na ajuda do enfrentamento, o quanto é importante você ter um espaço para conversar com pessoas que estão enfrentando os mesmos problemas que você. Hoje, nas redes sociais, a gente vê isso também, mas a ciência também tem mostrado isso. Então, esse aqui é um depoimento de um paciente falando, então, da importância dessa mudança de atitude dele, de ser uma pessoa que escondia a doença, que enfrentava sozinho a doença, para essa pessoa que se abre e que vai buscar ajuda e que se apoia nos amigos e que se apoia na família. Aqui, essa importância dos grupos de suporte, nesses grupos que vocês podem encontrar nas redes sociais hoje, os grupos presenciais que são os que estão aí distribuídos pelas associações do Brasil, a importância dos grupos de suporte no enfrentamento da doença de Parkinson. Então, a nossa nota ré é construir uma rede de apoio forte e ampla para ajudar, então, no enfrentamento da doença. Temos aqui ainda um outro estudo mostrando, então, esse estudo aqui é importante, ele não é específico para a doença de Parkinson, mas ele é para idoso e eu separei esse estudo, apesar de não ser com o Parkinson, exatamente porque ele mostra que a felicidade, ou seja, essa sensação de bem-estar, ela é inversamente proporcional ao número de contatos sociais e à solidão, ou seja, a redução da sua rede de amigos, a redução da sua rede de contato, ela é um fator importante para que você tenha uma percepção de felicidade menor, mesmo sem a doença de Parkinson, então, com o envelhecimento, a pessoa muitas vezes deixa de trabalhar, os irmãos, cada um começa a ter as suas dificuldades, os filhos estão envolvidos com as suas próprias famílias, então, há uma tendência numa redução do número de contatos sociais, a pessoa ir se isolando, a pessoa ir ficando cada vez mais dentro de casa, com menos contato com as outras pessoas, e isso deve ser compatível, certo? Nós estamos durante a pandemia, nem sempre fisicamente a gente consegue fazer isso, mas a gente precisa buscar outras formas de manter uma rede social ampla, porque isso vai diretamente nos ajudar a enfrentar não só a doença de Parkinson, como todas as outras condições associadas à tristeza. e no mesmo sentido, um outro trabalho aqui para reforçar bastante isso, principalmente nesse momento de pandemia, há o isolamento social como um ponto marcante, um problema seríssimo dos processos de envelhecimento que precisam ser atendidos, então, aqui, esse trabalho aqui é uma chamada, não só para a pessoa, mas também para todos os profissionais de saúde tomarem isto como um ponto importante a ser trabalhado com a população idosa no geral, aqui, nós estamos falando especificamente das pessoas que além do envelhecimento ainda tem que enfrentar essa condição de saúde complexa que é a doença de Parkinson. Bom, chegamos aqui na nossa nota Mi que é buscar um cuidado multiprofissional integrado, ou seja, apenas a medicação ela não é suficiente para minimizar todas as alterações da doença de Parkinson. Muitas alterações não motoras não respondem à medicação, os problemas de equilíbrio não têm uma boa resposta à medicação, então, você precisa associar a medicação que sem dúvida é o fundamental para o comparte dos sintomas, mas você precisa associar outros cuidados, cuidados que envolvem exercício, que envolvem voz, que envolvem mudanças de hábito, que envolvem suporte psicossocial, então, você tem que buscar essa rede, você tem que buscar esse apoio profissional, aonde buscar? você pode buscar, por exemplo, nos centros ligados a universidades dentro da sua cidade, que uma grande parte do país tem oferecido esse tipo de assistência, você pode procurar nas associações de pacientes, que também boa parte do país também tem trabalhado para oferecer essas assistências, nos grandes centros de reabilitação que nós temos distribuído pelo país também você vai encontrar esse tipo de assistência multiprofissional integrada e se na sua cidade você não encontrar, está na hora então de você buscar ajuda para que a gente possa ajudá-lo a encontrar, então você pode, a Rede Amparo vai ajudá-lo a encontrar, não só encontrar, como promover que grupos de saúde comecem a se especializar, então tem uma ação política, tem uma ação social e que você pode ser um agente ativo para essa transformação, então se na sua cidade não tem uma fonoaudióloga especialista em Parkinson, ou que tenha conhecimentos para trabalhar com doença de Parkinson, é o seu papel então provocar essa pessoa para que ela aprenda sobre a doença, levar a informação, colocar ela em contato com uma associação de pacientes, colocar ela em contato para a Rede Amparo, para que ela possa então se capacitar e começar a participar desse cuidado multiprofissional e integrado. Então a gente tem aqui uma publicação do ano passado, mostrando a importância do cuidado integrado, se esse cuidado você pode ter vários profissionais cuidando de você, mas se todos eles tiverem inventados, ou seja, cada um estiver olhando só a sua parte, eles nunca vão ter um quadro de quem é você, está onde você vive e de como todas essas alterações sobrepostas estão prejudicando a sua qualidade de vida. Então por isso que ele tem que ser multiprofissional, mas ele também tem que ser integrado. Esses profissionais que estão cuidando de você, eles têm que conversar, eles têm que conversar entre eles e eles têm que conversar fundamentalmente com você. E aqui então o resultado desse estudo, aqui então para sintetizar a figurinha a favor desse cuidado integrado, aqui a favor do que a gente chama de cuidado convencional, vocês estão vendo que está tudo deslocado para cá, esse balãozinho aqui é o balanço final de todos esses estudos, mostrando então que de fato as pessoas que têm acesso a esse cuidado integrado e integral tem uma melhor qualidade de vida em relação às pessoas que seguem o cuidado usual. Chegamos, estamos chegando aqui nas duas últimas notas, o vá, que é ter uma vida ativa. Acho que vocês estão cansados da rede de amparo falar sobre a importância da atividade física do exercício no combate à doença de Parkinson, não só das alterações motoras como das alterações não motoras, eu não vou me estender nisso, aqui tem vários estudos mostrando a importância da atividade não só para as alterações motoras, mas para o sono, para a qualidade de vida, então eu não vou me estender aqui. E aqui a nossa última sílaba, a vida significativa. Bom, aqui é um estudo publicado no final do ano passado, felicidade, um novo desfecho na doença de Parkinson, a gente fala muito em qualidade de vida, felicidade não é um destopramento direto, a qualidade de vida, embora esteja associado, ou seja, quanto melhor a minha qualidade de vida, maior a tendência de eu ter essa sensação de felicidade, que é o que todos nós buscamos, certo? e a questão está falta ainda de estudos, a gente tem poucos estudos, ou a gente quase não tem estudos que tenham investigado o que deixa a pessoa com Parkinson feliz, o que fazer para a pessoa com Parkinson ter uma vida mais significativa, uma vida mais feliz, certo? Então, infelizmente, a gente sabe todas essas mudanças de atitude, elas vão ajudar a melhora da qualidade de vida e a gente conclui que com uma melhor qualidade de vida, essa pessoa vai viver uma vida mais feliz, mas a gente precisa avançar muito nisso. Mas, fora da tua, a gente tem, então, essas alterações de humor dos estágios mais iniciais para os estágios mais avançados, então, mostrando que essas alterações de humor, quanto mais graves elas são, ou seja, quanto mais depressiva, quanto mais angustiada, mais ansiosa, mais irritada, mais acressiva, essa pessoa vai se tornando pior a qualidade de vida dela, então, é muito importante que a gente cuide do humor, né? Que a gente tente preservar uma atitude positiva em relação às dificuldades, em relação à doença, em relação à vida, porque isso vai virar uma bola de neve e a mudança de humor vai acabar agravando todas as outras alterações da doença. Mas, fora da, embora a ciência ainda não tenha conseguido construir uma parte de evidência importante sobre isso, se vocês rescatarem lá na rede Amparo, ou no canal do YouTube, ou no site, a gente vai ver, olha, ano passado a gente teve a nossa campanha Minha História com o Parkinson, a gente vai retomar essa campanha este ano, mas a gente tem o depoimento de pessoas vivendo em diversas regiões do Brasil, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos da região norte, nós tivemos pelo menos uma pessoa de cada região do Brasil, nós tivemos ao todo, a gente tem uma varredura, acho que bem interessante sobre o que é viver com o Parkinson no Brasil, e se vocês escolherem qualquer um deles para assistir, vocês vão ver que o depoimento deles sobre o enfrentamento da doença está relacionado a terem significado para isso, a terem uma vida significativa, alguns escreveram livros, alguns construíram grupos de apoio, alguns descobriram novas habilidades, alguns descobriram novos talentos, alguns se abriram para a vida, ou seja, se embora, a gente ainda não tenha trabalhos científicos que mostrem isso de uma forma contundente, se vocês escolherem ouvir qualquer depoimento de uma dessas pessoas aqui, vocês vão ver o quanto é importante buscar uma vida significativa para o enfrentamento da doença. E finalmente, então, como que a Rede Amparo vai poder ajudá-la? Ali o interesse da Rede Amparo para quem ainda não conhece, a Rede Amparo então, ela é uma rede de apoio para as pessoas com Parkinson que tem três pilares, educação, ensino e pesquisa. Aqui, vocês vão encontrar, quando vocês entrarem lá em programação, vocês vão encontrar, nós temos mais de 70 palestras sobre os mais diversos temas relacionados à doença de Parkinson. Além disso, a gente viaja pelo Brasil conversando com as pessoas com Parkinson, ouvindo o que essas pessoas têm para nos falar sobre quais são as suas dificuldades, sobre o que elas aprenderam com a doença de Parkinson. A gente, em 2020, interrompeu a nossa caravana, começamos a fazer esses pati-papos virtuais, esperamos que com o controle da pandemia a gente possa voltar então a viajar pelo Brasil ouvindo então essas pessoas, se a Rede Amparo ainda não visitou a sua cidade, ainda não visitou o seu centro, escreva para a Rede Amparo para a gente incluir o seu centro na nossa programação para que a gente possa ir até aí visitá-los pessoalmente, conhecer vocês, aprender com vocês e ver como que nós podemos ajudá-los. Nós tivemos então as ações da Rede Amparo durante a pandemia, então também você vai poder encontrar então a gente produziu uma série de materiais em vídeo sobre um programa de exercício para você fazer em casa para que você não fique parado muitas informações sobre como administrar as alterações não motoras da doença de Parkinson cuidado para os cuidadores para os parceiros de cuidado então procurem que vocês vão encontrar um grande número de material sobre isso. aqui a gente tem a campanha que também nós fizemos era a campanha nossa de 2020 do ano passado que era a Rede Amparo Responde pessoa com Parkinson que pergunta a gente respondeu 100 perguntas sobre a doença de Parkinson então vocês nos enviaram a sua pergunta e nós respondemos 100 perguntas mas nós não respondemos essa pergunta do nada cada pergunta foi respondida com base em um artigo científico então a pergunta chegava a gente ia atrás da ciência procurando um estudo científico que pudesse responder aquela pergunta e nós respondemos essa pergunta com esse estudo e nós disponibilizamos não só a resposta como também o estudo então procure a sua dúvida dentre as 100 respostas com certeza vai estar uma a sua pergunta sobre a doença respondemos a 100 perguntas e você ainda tem alguma dúvida nos escreva nos escreva que a gente vai buscar a resposta para a sua pergunta em cima da ciência a gente tem aqui acabei de falar seja o ator principal aqui está a campanha da Rede Amparo que é a pessoa que compartilha sua história então nós já tivemos a nossa primeira rodada vamos retomar então fique atento se inscreva para contar a sua história com a doença de Parkinson para contar como ela apareceu na sua vida como você convive com ela como você enfrenta a doença de Parkinson é assim que a gente vai aprendendo um com os outros certo então se você ainda não se inscreveu para participar dessa campanha se inscreva e conte a sua história com a doença de Parkinson aqui a gente tem a campanha de conscientização da doença de Parkinson que é em busca de uma sociedade melhor essa campanha então foi a nossa campanha de 2018 então mostrando conscientizando a população sobre questões importantes sobre a doença de Parkinson então que a doença de Parkinson não tem preconceito de idade não são só os idosos que tem que a lentificação é um aspecto da doença de Parkinson então que ninguém pode ser discriminado porque está lá no supermercado conseguindo embalar os seus produtos lentamente e a pessoa que está atrás da fila começa a se impacientar ou seja é um direito da pessoa ter a sua dificuldade reconhecida e respeitada e amparada então também você vai encontrar toda essa campanha lá nas nossas redes sociais e no site da Rede Amparo e aqui a campanha de 2021 que nós começamos que é você escolhe o tema então agora a cada mês a Rede Amparo vai desenvolver um tema específico sobre a doença de Parkinson só que ao invés de nós escolhermos os temas quem escolhe o tema são vocês então o primeiro tema escolhido para a campanha que foi lançada no começo desse ano foi lançada agora em março passado foi medicação está aí durante todo o mês a Rede Amparo produziu material esclarecendo sobre os principais medicamentos usados na doença de Parkinson a ação efeito colateral então já está tudo disponível agora no mês de abril a gente está se dedicando a lançar a nossa campanha Torre Bifaci e no próximo mês a gente volta a pedir para vocês escolherem o tema para a nossa campanha dos próximos meses e aqui todas as nossas formas de contato então nós estamos no Instagram nós temos no Facebook nós temos no canal do Youtube a gente tem o WhatsApp além do site então escolha qual canal da sua preferência para entrar em contato conosco para que a gente possa juntos enfrentar a doença de Parkinson então fique atento espero que vocês não se esqueçam que vocês fiquem com a nossa melodia o Torre Bifaci para que a gente possa então enfrentar juntos a doença de Parkinson fique atento fique conosco juntos a gente vai conseguir conseguir uma vida significativa uma vida ativa uma vida feliz a gente vai conseguir enfrentar a doença de Parkinson e sermos bem suscetidos nessa missão muito obrigada a todos salvo por favor shhhh 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 Obrigado.